Pois é, senhoras e senhores, adivinhem só o que eu consegui? Exatamente, consegui uma maçã, finalmente consegui essa desgraça E tudo que eu precisei fazer foi trocar esse vegetal aqui Eu consegui um pote lotado de maçã E agora, eu vou saborear aqui junto com vocês Bom, senhoras e senhores, primeiramente, feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Páscoa, feliz Aniversário, feliz Hanukkah Estamos aqui hoje com mais um vídeo aqui pra vocês nesta delícia de canal idiota onde eu só faço coisa imbecil E hoje, como prometido, eu vou jogar pra vocês aqui a DLC de Endis Appleform Pois é, aquele jogo que a gente tá analisando junto de cabo a rabo Pois bem, aproveitando aí que todos nós estamos no aguardo do capítulo 2 de Endis Appleform O criador do game decidiu lançar aí uma DLC de Natal Que revela um pouco mais a respeito da história bizarra e perturbadora desse jogo aqui E bom, pode-se dizer que eu estou um pouquinho ansioso pra não dizer louco da cabeça Querendo saber o que diabos tá acontecendo aqui Eu vou conferir aqui essa DLC agora junto com vocês em pleno começo de fevereiro Pois é, dois meses atrasado quase a partir do Natal, mas enfim, foda-se Mas antes de partirmos pra gameplay, senhoras e senhores, já deixem esse like bem bacana nesse vídeo Pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal E se inscreva aqui se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco Especialmente sobre maçãs aterrorizantes do satanás com gosto de alho Enfim, galera, sem mais enrolação porque eu tô muito ansioso pra ver o que vai acontecer aqui Vamos partir direto pro que interessa Ok, senhoras e senhores, eu confesso pra vocês que eu não me sinto muito confortável Mais nessa tela de seleções de gráficos e legendas Porque, enfim, se vocês viram o último vídeo de Andy's Apple Farm Vocês sabem o que diabos tem escondido aqui Olhando diretamente nos nossos olhos, né? Se você não viu, vou deixar a brecha pra você ver, tá ligado? Então, vamos começar Press Enter to continue E vamos lá Feliz Natal Vai se fuder Olá, isso é Eastwood de novo Ok O que você vai jogar é a versão de Andy's Apple Farm que era suposto ser unlogada via o CSNPC Tá, aqui a gente vai jogar uma versão de Andy's Apple Farm que era pra ser liberado de 15 de dezembro a 31 de dezembro, né? É uma versão de Natal com uma história nova Eu nunca fui muito fã de Natal Eu nunca fui muito fã de Natal Você pode ser, né? Fã de Natal Eu sei que o meu filho é o Luiz, por certeza E o cara me pediu para colocar uma rua de Natal com a 1 de novembro a 31 de dezembro Ok Eu amo esse cara, mas... O que é o meu blábering, né? Enfim esse especial de Natal com uma história de Andy's Apple Farm Ok Ele, inclusive, citou o filho dele que morreu afogado, né? Se vocês já sabem a respeito da história Tá, rolou um disco da Xuxa e teve algo ao contrário que eu vou ver depois, tá? Mas, enfim, vamos começar então Basicamente, esse é o próprio criador, no caso, falando a respeito dessa versão aqui Natalina de Andy's Apple Farm Que, no caso, é Andy's Christmas Special, né? Então, vamos lá! Eastwood Games, 1983 Feliz Natal! Vamos lá! Vamos ver se esse Natal vai ser tão feliz assim Capítulo, ponto de interrogação Feliz Natal, Andy Apresentado por Eastwood Games E tem uma casa cheia de... Olá, meu amigo, eu sou Andy, The Apple Ok Uau, já é feriado, Andy Não posso esperar para passar com meus amigos Ok, bater na porta Caralho, essa batida está extremamente realista para um jogo cagado desse jeito Por favor! Feliz Natal! Feliz Natal! Eu trouxe um coque de arroz Eu trouxe alguns presentes Já! Eu estou só aqui, cara Bom, talvez você possa me ajudar a colar o jogo Por que eu quero colar um coque? Por que eu não tenho um presente de você, Andy? Oh, uau! O que é isso? Isso iria romper a surpresa, não é? Espera, você não... A gente pode me ajudar a fazer alguns coques? Ok, tudo bem, o que vocês dizem Vamos ter uma boa casa aí Ok, vamos comer biscoito Eu sei por experiência própria que isso não vai dar bom Beleza! Estamos aqui em casa com todos os nossos queridos amigos O Homem-Ovo Que na verdade é um relógio Temos a Senhora Meia-Lua do Super Mario World Temos a Undyne do Undertale E temos o Barystein Urso Que eu não sei qual que é o nome do Brasil Mas enfim, foda-se Tá Estamos dentro da casa do Andy, aparentemente Eu consigo... Tá, ok Já tem coisa aqui Eu consigo sair da casa? Peraí Vai dar merda, né? Foda-se Eu vou descer Não, pera Eu tenho que ir pra direita Cara, eu mal comecei Eu já descobri coisa Eu só tentei sair da casa, tá ligado? Como é que eu tô invadindo propriedade alheia? Ai, caralho Tá Caralho Tudo... Tudo cagado Tudo fodido, meu nome Que deli... Pera Tem que ter alguma brecha pra sair, véi Eu conheço esse jogo, maldito Peraí, vamos descer E tá rolando um pianinho babro, véi Inclusive Muitos de vocês comentaram no último vídeo A respeito de correções e tudo mais Nas minhas teorias Mas parece que eu cheguei bem próximo A única coisa Que parece que Por meio de dicas E mensagens ocultas e tudo mais Que foi meio que confirmado É que a filha Do criador No caso, né? Ela tá viva Parece que ela não morreu naquele incêndio Supostamente não morreu no incêndio Então ela pode estar por aí Inclusive A gente... Ele... O Andy até pede por ajuda Em certo momento Tá ligado? Então Pode ser que ela seja... Mas tipo, quem que é? Então Tem alguém a mais aqui, né? Ah! Minha facada do Undertale Sinto muito, Isabela Nunca foi sua culpa Eu estava sendo um otário Feliz... Liberei coisa secreta já Oh! Que? Que isso? Tá Tem um carro chegando Do nada Do nada Do nada, meu nobre A Isabela, no caso É... É a filha, né? É a filha Tá Ok O carro tá chegando Nossa Essa porra Esse efeito sonoro Do Undertale Tudo cagado Caralho Tá Então a gente é o pai E estamos chegando Com um presente Provavelmente Puta que pariu É aquela porra Daquela cena Se vocês viram o último vídeo Vocês sabem O que a gente vai encontrar, né? Ali no caso Tá o carro E ali em cima Vai tá a casa E a casa vai tá toda Eu tenho certeza Que a casa vai tá toda queimada Porque quando pegou fogo Ó o amigo dele aí Quando pegou fogo Era Natal, mano Caralho, irmão Ó o machado Que ele usou Pra matar o amigo dele Arthur? Thomas? Aí está você É o Thomas Eastwood, tá? Caralho, irmão Eu não sei o que aconteceu É... Eu voltei da... Da loja É... No momento que eu voltei Da loja Ele... Aonde eles estão? Foro de base Desculpa, meu nobre Thomas, você sabe O tanto quanto eu sei Caralho Começou com essas pescadas Tá Ele tá em choque, né? Claramente Achou a casa queimada Putaria Mentira Onde eles estão Arthur Já olhou no seu bolso? O que você fez com eles, Arthur? Pelo que vocês falaram Nos comentários do último vídeo Thomas, não é o que você está pensando Parece que o Thomas Ele tá sendo meio que possuído Por uma entidade Nesse momento Thomas, por que você está olhando Pra aquele machado? Ah, porque é brilhante Porque eu sei lá Eu tô vendo um machado Tá ligado? Caralho Ó A representação dos dois Na forma do jogo Então no caso O Thomas Né? O Thomas e o Woody Ele representa o Andy E o amigo dele Representa o Homem Relógio Que é o Arthur Tá ligado? Você tem coisas a fazer Antes dos presentes Hã? Como assim, irmão? Aperte o barro de espaço Para falar Ah, não, não Tá É De praxe, né Assim como no jogo original A gente precisa completar os desafios Antes de abrir os presentes, né Cara, eu já descobri um puta Segredo absurdo Vamos falar então Com o Homem Peixe Com o Andário Então vamos colocar umas meias Beleza Desafio de colocar meia Aperte as barras As barras, né Aperte as setas Para mover a sua mão Barra de espaço Para pegar as meias Pendure todas as meias Para ganhar Ok Inclusive Tem uma parada bem interessante Tem uma parada bem interessante É A respeito do Arthur, né Que no caso Teve uma Teve uma desconfiança Aí do Thomas De que Quando o Thomas foi embora de casa Ele desconfiou Que o Arthur Estava Com a esposa do Thomas Que tava corneando ele Tá ligado? E Meio que isso foi confirmado Naquela cena de Natal Que a gente viu no último vídeo Que tá A mãe e a filha em casa Por causa das meias Tem uma meia Com cada inicial E tem uma meia Com a inicial do Thomas Muito obrigado Por vocês terem comentado isso Eu não tinha reparado Tem uma inicial Tem uma I E uma que é o nome da mãe Que eu esqueci agora Que inclusive foi aquela foto Que piscou no começo Beleza Você parece uma meia Você parece uma camisinha Tá ligado? Vem cá Vem cá meu dobre Eu vou tirar sua roupa Eita cara Que horror Bom Esse peixe aqui Ele representa o filho afogado dele Até porque é um peixe E ele se afogou Então faz sentido Eu consigo pendurar A meia nele Não sei Eu tô explorando tudo Tá gente? Tô explorando tudo Eu vou explorar inclusive Até o cenário Pra ver se eu não consigo Quitar do minigame Porque Já sabe né Esse jogo aqui Depois que a gente viu os segredos Eu vou explorar tudo E mais um pouco Porque Quanto mais coisa A gente achar melhor Manobre Tá Aparentemente Nada Mano Parece que algo Vai muito sair de salareira Tá ligado? Ok Três Vamos lá Quatro Caralho Eu nem preciso colocar no lugar Cinco meias Ai Para Para Por favor me ajuda Tá ficando escuro Cara Eita porra Mano do céu Vocês viram que eu vi né Ai mano Nossa Deu um arrepio Deu um arrepio Para Para Obrigado Ele parou Vocês viram que eu vi né Era A filha Isabela No caso Eu gosto do papai Eu gosto do papai Eu e o papai Tá É a Isabela E o papai Provavelmente E o Andy E o Andy Mas algumas coisas Algumas vezes ele é diferente Porque ele planta bananeira na sala Eu vejo ele Jogando Jogando a Fechadura Eu vejo ele pela fechadura Sei lá É o pai Provavelmente sendo possuído pela entidade Eu acho que ele me vê também Ai Para Sua cara assustadora Mano Virou um ponto EZ O pai Pai possuidaço games Que otário Velho Você já vem Tá Como eu ia dizer O que apareceu ali do lado No lugar da meia Era a filha em cima do barco chorando Que a gente viu no último vídeo No segredo E tinha um peixe embaixo Que no caso Era para representar Aquele jogo de pesca Que a gente jogou no primeiro game Mas provavelmente Tem a ver com o irmão Porque o irmão se afogou Mas não estava o cadáver dele E do lado A porra desse arrombado Ele ficou com a cara toda estourada Velho Tá E aí eu consigo Ver mais alguma coisa Para cá Você ainda precisa Fazer os biscoitos Ah foda-se Menor Faz você Oxe Eu já estou cedendo a casa Você quer que eu faça Mais tudo aqui nessa porra? Fala na minha consagrada Tá Então a gente precisa pegar Os biscoitos do forno Quando o tempo acabar Beleza Parece fácil Ok O timer vai disparar Quando tiver pronto Aperte E se eu não tirar? Se eu deixar queimar E foder com tudo Eu vou foder com o Natal Gente Caralho One Cap Que isso mano Deixa queimar Foda-se Eu vou deixar queimar Para ver se muda alguma coisa Eu vou ficar explorando o cenário Só para rir E o jogo Vocês perceberam que não tem música Não tem como sair daqui Gente Tá Foda-se Oxe Mas eu só apertei Eu nem apertei no biscoito Eu tirei o biscoito Era para deixar Tá Depois eu vou fazer uma outra jogatina Aqui E eu vou deixar Vou apertar Bato espaço aqui É Tá muito bem cozido Sabe o que significa né É Hora dos presentes De todo mundo Você tá com uma cara Assustadora Filha da puta Vamos lá Pegou um projetor planetário Ela pegou um livro Você é um relógio Vou pegar uma bota Que você ganhou Andy Mano ele ganhou uma caneca Zoada Tá ligado Confia Ele ganhou uma faca Para cortar a própria cabeça Para selhar todo mundo Comer maçã Puta que pariu Ah Já descobri segredos Eu vou sair da tela Caralho Onde que eu tô na tela irmão? Nossa Eu tô segurando pra cima Eu saí infinitamente Da tela Ah mano Ah olha essa porra Velho Eu não consigo fazer nada Eu só consigo apertar E ir pra cima Ah mano Meu Nossa velho Eu não quero ver isso Mano Caralho Mano Parece a maçã Eu tô aqui Toda fudida Espera Caralho O que é isso? Caralho O que é isso? Caralho O que é isso? Alô? 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 Alô de novo Você fez isso antes Você fez isso antes No lugar que ele desapareceu Não Você está errado Foi você Não tente me culpar agora Você sabe de quem é a culpa aqui Você sabe de quem é a culpa aqui Mano Isso aqui tá muito mais bizarro do que o jogo original Velho Caralho Irmão Que porra é essa Velho Tá e aí Pra onde que eu tenho que ir? Tô preso mano Num void aqui Tá acho que eu tenho que ir pra cá né Ok Olha o homem bomba aqui Salve salve meu nobre Parte barra do spa Tá ok Esse é o filho dele Esse é o filho dele Que morreu afogado Só que tá com um filtro Bem mais creepy Na real Claramente Pra mostrar que representa o filho dele Esse personagem Como a gente já havia Teorizado e especulado A Margaret provavelmente é a mãe né Sim É a mãe A Margaret é a mãe Esse aqui é o amigo dele Certo É o amigo dele Só que quem Quem é a porra da Da Guitar Hero lá Quem é você? Quem é você? Ah sou eu Não pera Ah é eu mesmo É É o Thomas Caralho Isso tá sendo um E aí minha nobre Homem mosca O que é você? Essa é uma flor? Caralho Tá Essa pessoa a gente ainda não conhece Ela nem apareceu no jogo Pelo menos no primeiro capítulo né Tá e aí Eu acho que a gente também não conhece ela Ela não é a filha dele Ela não é a filha dele Pelo menos eu acho que a gente não conhece ela Cara essas fotos foram muito desconfortáveis Sem brincadeira Eu não gostei nem um pouco de ver a cara desses arrombados nesse filtro escroto Ah não Ah não Ah não Ah não mano Para Para Posso falar com ele Opa Olha a manobra Ah não posso sair né Ah olha essa porra Vai começar com esse labirinto escroto Ai Ah Eu vou ter que correr Eu vou ter que voar Vou ter que voar Mano Ele vira Ele virou um Slanger Ah para para Caralho Caralho Nossa olha aquela porra Ai mano esse monte de olho dá agonia Me dá agonia Eu tenho oleofobia Peraí Nossa Olha o maluco Olha todo mundo Olha galera Os Sprite mano O que é essa porra Ai eu estou com medo Para para Ah Me deixa Me deixa Caralho 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 Cheguei Eu cheguei Eu consegui escapar Eu não sei como Mas eu consegui escapar Sinto muito Arthur Eu não vou deixar você morrer assim Mano isso foi depois que ele matou amigo dele Velho Ele está levando amigo dele para casa Velho Caralho Caralho Isso aqui está Isso aqui está louco Gente Isso aqui está muito louco Eu vou te trazer de volta Como você vai fazer a dança das cadeiras E ela Ah Olha Olha lá Velho Olha essa porra Mano A entidade que vive dentro do jogo Trouxe ele para dentro do game Da mesma forma que eu trouxe de volta o Louie Então ele fez isso com toda a família dele que morreu Caralho 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 Deu para ver a cara dele sendo derretida do maluco Velho Mano Cara A gente teve um contexto muito absurdo da história agora Mas muito absurdo mesmo Velho Muita coisa foi confirmada E muita coisa foi acrescentada também Cara isso aqui foi muito creepy Foi mais creepy que o outro jogo Então no caso A gente já sabe que o responsável por todos estarem presos no game Foi o próprio Caralho mano Foi o próprio Thomas que fez isso Espero que você tenha um feriado maravilhoso Então O Thomas ele pegou Todos os cadáveres E trouxe para frente do PC Onde essa entidade trouxe eles para dentro do jogo E no final das contas o Thomas também foi de base Claramente né Eu consigo jogar mais uma vez Eu vou fazer uma segunda jogatina Só para ver se eu não perdi nada Porque tem algumas coisas que eu posso fazer Que talvez mude um pouco né Por exemplo Eu não fui pego pelo bicho Eu consegui escapar Quase não consegui Mas escapei E tem a parada dos biscoitos também Que eu não deveria ter tirado os biscoitos Eu vou deixar dessa vez Cara que bagulho Mano esse jogo é fantástico Esse jogo é fantástico velho Sem mais Sem mais Cara Ei Andy Feliz dia Eu sou o alvo cookie mix Eu sou o alvo E eu sou o alvo E eu sou o alvo Esse porra parece o Kenny Do South Park Só estou aqui rapaz Talvez você possa me ajudar a agarrar os biscoitos Por que eu não queria agarrar um biscoito Nem o Andy sabe para que ele vai Pendurar as minhas Eu acho que eu tenho uma presença para você Andy Oh uau O que é isso? Isso iria romper a surpresa Não é isso? Esse jogo ele está Ele está me engajando Andy Você pode me ajudar a fazer alguns biscoitos Ok O que vocês dizem Vamos ter uma boa casa Olha a voz dele Fica até distorcida Tá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o dos biscoitos Só que agora a música está retomando Agora a música continua Será que se eu fizer isso aqui primeiro Não sei, vamos ver Não Vou deixar queimar essa porra E se você reclamar Eu te deixo queimar também Ó Eu não consigo fazer nada aqui Literalmente Não consigo mexer em nada Não consigo abrir a janela Eu não vou nem apertar o botão Tá? Não vou nem apertar Vamos ver se vai mudar alguma coisa E quando eu chegar no trecho Onde a gente foge Cara, aquele homem abóbora Eu acho que ele representa A entidade Que possuiu o Thomas Pra ele ter matado o amigo dele Ou como no próprio quadrinho falou Ele já estava sendo possuído há tempos Não quero Não vou Não vou Não quero Mano do céu Caralho Cafóquinalho Mas pô Sinto muito luz Sinto muito que eu não consegui salvá-lo Eu senti que algo estava me segurando Desculpa, tomei um susto Caralho, a casa pegando fogo O que é esse cheiro? Puta Olha só, velho Quer ver que a gente vai ver a filha saindo fora? A gente vai ver a filha saindo fora É Ela saiu fora da casa A mãe Por outro lado Caralho, mano Do nada ficou Qualidade fudida, velho Nossa, virou um Resident Evil 1, mano Babro Meu irmão Eu não sei se eu estou muito mais confortável para jogar isso, não Cara, isso está ficando muito pesado Está indo dizer assim muito rápido, irmão Então a gente teve agora a confirmação de que a filha sobreviveu A filha saiu fora A filha saiu fora Foi para a baladinha E deixou o miojo esquentando até queimar a casa É isso É isso Caralho, velho Isso foi muito tempo Mano, a mãe queimando, gritando, velho Puta que pariu, velho Agora, tipo assim A parte que a menina falou Tipo, que sentiu que algo estava segurando ela de volta Será que tem alguma coisa a ver com a entidade? Eu não sei Não sei, honestamente Talvez seja só, sei lá, mano Ela ficou em choque Eu não sei, cara Foda-se Ó, presta atenção Vamos prestar atenção no texto que vai aparecer depois também Sei lá Ó, olha lá Apareceu Me ajuda alguém, por favor Caralho E apareceu um bônus sticker ali em cima Não sei se vocês viram também Isso parece a filha chorando É, parece a filha chorando Tipo, no barco Quando o moleque morreu Sei lá E aí o bagulho olha diretamente pra nossa cara, mano Vai se fuder essa porra, irmão Caralho, mano E deixa eu ver Tinha algum texto lá que eu não cheguei a ver também, né Eu gosto do papai É, é aqueles textos lá que a gente viu, né Vamos analisar melhor isso aqui, no caso Pra gente ver Tentar entender um pouco o comportamento do Thomas Algumas vezes ele é diferente Eu vejo ele através, tá É porque ela escreveu errado ali em cima Através da fechadura, né Agora entendi E ele tá na frente do computador Caso vocês não percebam, tipo Meio que a entidade Eu não sei se ela tá vindo Do jogo Que ele criou, tá ligado Com essa tecnologia nova Que ele utilizou Mas tipo, cara Isso é muito bi Olha essa porra, velho Olha essa merda do caralho Foi? Acabou? Tá Deixa eu tentar Analisar um pouco mais aqui Mas eu acho que realmente Não tem mais nada aqui, gente Eu consigo entrar pelo jogo Por cima só E acontece aquela bizarrice Deixa eu prestar atenção nos textos Que eu não consegui ver É, é a porta Oxi Ué Eu não consigo mais ir? Eu não consigo mais ir, irmão Caralho Que porra é essa? Porra é essa, mano? Você tá me tirando Dentro da minha própria casa? Caralho Eu não consigo mais ir Foda-se, então Deve ser porque eu tenho que abrir os presentes, né? Acho que eu tenho que ir antes Foda-se É hora de ir para todos os presentes Ei, cara, vamos lá Ei, espera para mim Ok, aqui nós vamos Cara, que Natal desconfortável Agora o que eu vou fazer? Eu vou ver todas as cenas dos presentes também E eu vou... E eu vou... Eu não sei porque ele pegou essa bota E para um tempo aqui, tá ligado? Mas enfim Eu vou ser pego agora Pelo homem abóbora lá Tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer Será que eu posso fechar o presente depois? Só para rir, tá ligado? Eu abro o verde e fecho de novo Foda-se Não quero mais Vou embora, foda-se Opa! Opa! Peraí! Calma aí, meu consagrado Peraí que eu... Tem alguma coisa aqui, velho Tem algum meme aqui Acho que eu consigo escapar para algum lugar, mano Ou será que isso aqui é tipo Só para eu pegar o presente mesmo, tá ligado? Bizarro, né? Eu consegui ir para o lado Mas enfim Parece que... Cara, não sei, estranho Porque eu estava travado ali, tá ligado? Não faz sentido, irmão Eu não consigo descer, saca? Tá, depois eu vou dar uma conferida aqui Para ver se não tem nenhum segredo Além dessa desgraça do caralho Que a gente está vendo Que bagulho nojento da p***, velho Peraí, galera O que é isso? Peraí, onde você foi? Cara, a voz doente Ficando cada vez mais desconfortável É muito bárbaro A dublagem desse jogo está maravilhosa, cara Não, peraí Você está me assustando É chamada Espera, não Não sei o que ele fala Eu não tenho feito isso antes No mesmo lugar que ele saiu No mesmo lugar que ele desapareceu Não, você está errado Ele foi... No mesmo lugar que ele desapareceu Não tenta me culpar agora Você não tem que ser consciente Do que está envolvido aqui Desculpa Isso me distraiu Será que ele está falando do amigo dele? Porque o lugar que ele desapareceu Ou é o amigo dele Ou é o filho dele Mas ele falou que é culpa do... Ele falou que é culpa do Andy Que no caso é o Thomas Então Para mim só faz sentido ter sido Tipo Sei lá Com o amigo dele Não? Tipo, é o lugar onde a gente matou O amigo dele Que no caso é a própria casa Que pegou fogo E ele levou o amigo dele para ir Para ele desaparecer, tá ligado? Tipo, de fato Ninguém sabe que o cara morreu O Andy O Thomas, no caso Ele matou o cara E já levou para o jogo Para o cara ser ressuscitado Pelo próprio game Então ninguém sabe o paradeiro dele O filho também A mãe também A filha a gente não sabe onde está E essas duas pessoas A gente também não sabe Capítulo 2 vai explorar isso Pode ser uma amante E uma tia-avó Sei lá Tá, agora vamos ser pegos Por esse maluco Para ver o que vai mudar Pelo Slenderman de De Pelo Slenderman de Taubaté Vamos lá, vai Vem cá, me dá um beijo Oxi Vazei, foda-se Tá É isso Ele pegou a gente Puta que pariu Ele realmente pegou a gente Ele pegou Parece um careca Um bicho estranho Careca Um Cabeça de batata Ela Ela viu você, Thomas Ela viu o que você fez A Ai Esse barulho alto da porra Mano, a filha dele viu o que ele fez A filha dele estava lá Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Mano Sabia, velho Olha a merda, irmão Olha a bosta Ela Ela viu o que você fez Ela viu o que você matou o Thomas Caralho Ela viu tudo, tudo, tudo E tinha uma mulher ali do lado Mano Isso tá muito Isso tá muito E acabou assim Então tivemos os dois lados do final O final ruim O final bom Entre aspas Os dois finales foi uma porra Porque eu só me fudi Gente do céu Isso aqui Caralho, mano Caralho Tenso Tenso pra dizer o mínimo Só que não acabou ainda Eu quero ver uma coisinha junto com vocês aqui Bom, senhoras e senhores Pra gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro Nada melhor do que assistirmos aqui Ao trailer do segundo capítulo de Endes Apple Farm Que será lançado muito em breve, né Já posso garantir pra vocês Que eu estou extremamente ansioso Pra ver como que essa história vai continuar E eu tenho certeza que vocês também Então, bora dar uma conferida nesse trailer E vamos ver se a gente consegue pegar um segredo ou outro aqui Tá, então Bora lá Eu já vi o comecinho Eu já sei que tem uma porrada de jumpscare Tá, então Já se prepara Se é que você não... Tá Esse claramente é o final do primeiro capítulo Olá, galera Eu finalmente peguei a minha chave Ok Oh, olá Legal Ele falando com o pessoal Que finalmente pegou a chave dele Legal Tá, e aí Capítulo 2 Funfair Seria um circo? A gente vai pra um circo, mano Vamos pro Beto Carrero, sei lá A personagem A personagem Legal Olha esses lixos em formato de palhaço Eu tinha medo disso, né Cara, que legal Vai se passando um circo, irmão Ah, as maquininhas de pegar bicho, velho Inclusive, a gente pegou aquele Doraemon gigante Nessas máquinas aí, tá ligado? Ah, ó Nossa, velho Isso vai dar um cagazo da porra Quem era aquele homem abóbora? Caralho Quem era aquele homem abóbora? Vocês viram que ele apareceu no espelho? Mano Cabuloso, hein, galera Parece que o segundo capítulo vai ser muito bárbaro, velho Já pensou em explorar um circo, velho Vai ter muita coisa pra ver Pois é Vai ser lançado em algum momento de 2022 É... Enfim E ele tá agradecendo aí pelos inscritos Bom Definitivamente, meu consagrado A gente agradece Porque, olha Esse jogo Ele tá superando muito a minha expectativa E, honestamente Cara, mal posso esperar pro segundo capítulo A gente ainda não sabe exatamente quando que vai ser lançado Mas quando for lançado Podem ter certeza aí que eu vou trazer pra vocês de imediato Porque eu tô louco pra jogar isso aqui, tá ligado? Então, a gente se vê lá Por incrível que pareça, senhoras e senhores Pelo que eu verifiquei aqui Parece que eu consegui achar todos os segredos do game aí Logo nas minhas primeiras duas tentativas, tá? Se tratando aí de uma DLC mais curtinha Não era muito difícil de conseguir achar os bagulhos Se bem que teve coisas aí Que vocês viram que eu achei por pura e espontânea sorte, tá ligado? Mas, de qualquer maneira Esses foram todos os segredos aí Da DLC De Andy's Apple Farm Cara, bizarro Muito revelador E, honestamente Eu não tenho mais como elogiar esse jogo, tá ligado? Simplesmente tá fantástico A experiência tá cabulosa E cada vez mais Que eles vão desvendando mais partes da história O bagulho fica mais insano E eu tô muito louco Pra ver a porra do segundo capítulo Lança logo, por favor Que eu tô louco aqui, véi Mas, enfim, senhoras e senhores E se vocês aí que estão assistindo esse vídeo Tiverem algumas teorias diferenciadas A respeito do que pode acontecer na história Ou do que aconteceu mesmo Por gentileza, comenta aí embaixo Que eu quero muito saber O que vocês têm pra me falar Porque, cara Tem muita margem pra gente especular E pensar no que pode acontecer Então, tô curioso pra saber O que vocês têm pra me dizer aí E dito isso, senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui, tá bom? Foi muita emoção pra um dia só Essa DLC foi cabulosa demais E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, novamente Se você gostou dessa parada Deixa um like nesse vídeo E se inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade Vídeos todos os dias Sobre as coisas mais bizarras Que você imaginar na sua vida Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso descobrir Se esse vegetal é uma maçã Como algumas pessoas Têm me falado aí nos comentários Provavelmente, né? E vamos ver o que vai acontecer Na próxima parte, tá bom? Beijo Valeu, falou Até mais É nóis E tchau 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 Tchau